A paixão pelos animais, eu acho que já vem nato, né? Isso é uma coisa que já vem agora com o meu pai, levando os animais para casa, muito animal em casa, passarinho, todos os animais. Então foi crescendo isso, né? Eu e meu irmão brincavamos muito, gatinho, cachorrinho, todos os animais que meu pai levava. Então veio de sair, surgiu de sair essa relação de amor, de parceria com os animais, que animal para mim é tudo.